Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Niflheim, aquele jeito pra galera aí que já faz parte da nossa máfia sinistrosa, já vai deixando aquele like monstro maroto pra dar aquela força, beleza? Não custa nada e você só está ajudando aí o canal, beleza? E pra galera que é nova, chegou agora né, tá meio tímida, fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado. Tranquilo? Tranquilo, lembrando pra galera aqui do lado direito, em cima da tela vai estar aparecendo um Wii pra vocês, clicou, você vai aí direto pra playlist da nossa sériezinha de Niflheim, um videozinho atrás do outro na sequência de boa pra você. Tranquilo? Tranquilo, então vamos lá, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar aqui fazer um up no terceiro nível da forja, vamos ver o que ela libera pra nós. Hoje ela libera, deixa eu ver, algumas armaduras, esse braseiro, minério e uma espada que a gente precisa de ovo podre, que eu não sei como que eu vou conseguir esse ovo podre e vamos então dar um up aqui pro nível 3. Precisamos de 5 carvão, 5 lingotes de cobre, lingotes de cobre que é processado e 3 alcatrão inflamável. Tá, primeiro vamos ver o carvão que a gente tem, vamos ver se a gente tem lingotes de cobre, 5 lingotes de cobre. Caraca, velho, cobre, tipo, metal nesse jogo aqui tá muito difícil de conseguir, cara. A gente só tem um minério. Não, temos 3 lingotes aqui. Prata, prata, carvão a gente tem. Carvão, ouro e fel. A gente precisa de 5, né, não dá pra fazer, temos que minerar. E o bagulho do alcatrão, é alcatrão? Alcatrão inflamável, se não me engano. Se fosse 3 lingotes de cobre, de boa. Eu sei que o alcatrão dá pra gente fazer sim. Agora o que, a única desgraça é lingote de cobre, faltam 2 pra gente. Então são 3 alcatrão inflamável. Vamos ver lá, a gente já cria, já deixa no esquema, pra quando a gente voltar da mineração, a gente já dá um up nele de boa. Falei esse passinho de criança, né, parece criança andando. Coloca a cabeça pra frente e vai só com o peso da cabeça andando. Aqui, aqui, alquimia é aqui? Ah, não, aqui é a cozinha. Alquimia é aqui, pô. Tá bem louco, hein, mano. Tá bem louco. Deixa eu ver aqui, dá pra gente fazer, é. Vamos ver o que precisa fazer alcatrão inflamável. Aqui, não. É, alcatrão inflamável. Precisa de 2 pinhas e 1 resina. Maravilha, a gente tem. Pinha é facinho de achar. Só falta, né. E beleza, temos as paradas. A resina a gente tem lá no outro baú. De boa. Eu nem vi se eu tinha pinha aqui, eu acho que não. Eu tô meio que viajando, porque pinha geralmente eu derrubo, eu dropo. É, não tenho. A gente vai ter que pegar madeira pra pegar pinha. E pinha cair aos montes. Vamos lá então pegar madeira. A gente aproveita, sai um pouquinho. Aí, a gente podia dar uma arrumada também no... Um carvão aqui pra dar uma melhorada no... Nos muros aqui, né. Eu tenho flecha? Tenho 3 flechas. Opa, tem umas plantinhas aqui. Ih, ó o lobo. Ó o bicho vindo. Eita, nóis. Lobinho, vem cá, vem. Só... Já era. Pela e de lobo a gente tem... Ó os montes. Já era. Daria pra derrubar isso aqui. Essa árvore, mas ela tá meio morta, né. Vai só dar galho pra gente. Nossa, eu tô quase... Eu tô quase falecendo. Vamos comer uma sopinha aqui, ó. De fruta. Ah, vamos comer essas duas galinhas aqui. Ó. Essa da árvore aqui é boa. Ih, eu tô com a picareta na mão. Foda-se. Tem que largar um pra pegar o outro. Peguei pinha, não. Peguei resina. Agora só falta, né, mano. Dá pra gente fazer um... Cadê um ensopado aqui de... Aqui, ó. Não, não dá. O que é que eu peguei aqui? Ah, é a mora silvestre. A mora silvestre não dá pra fazer um... Porra, se fosse... Cáqui. Aí tava de boa, mas é a mora. Vamos derrubar essa árvore aqui, que ela tá muito grande. Já tá morta. Ae, peguei. Toma. O que é isso aqui? Acônito. Vai, pega um negócio aqui, ó. Cicuta. Cicuta. Semente seca. Não, quero pegar abóbora aqui. Ah, javali. Javali é tenso, hein, mano. Javali é tenso. Vamos voltar. Vamos derrubar essa árvore aqui, vai. Mesmo que ela não vá dar muita coisa pra gente. Só uns galhinhos meia boca. Ó, deu pinha. Tá bom. Quantas pinhas a gente já tem? Tem cinco. Temos três resinas só ali. Esse jogo tá dando umas travadinhas. Ai, deixa eu passar meu olho aqui. Vai, galinha. Vai, galinha. Vai, galinha. Mais amora silvestre. Mas amora silvestre também dá pra comer, né, mano? Vamos dar uma olhada do lado esquerdo ali. Galinha. Lobo. Ih, caraca, começou a nevar. Começa a nevar é embaçado. Vamos ficar esperando um pouquinho aqui, ó. Aí. Toma. Ai, o castelo tá sendo atacado bem agora, mano. Acabei de vir de lá, pô. O HP dele baixando, né? Tomara que... Vocês... Tenha trazido aí um... Sal pra mim. Salzinho. Vai. Para de bater não, mano. O que vocês trouxeram pra mim? Carvão. E flecha. Eu vou ter que daqui a pouco dar uma... Arrumada aqui na... Na minha goma, hein, mano. Preciso de um carvão... Do vermelho. Tem o carvão vermelho e tem o carvão... Carvão... Preto, né? Deve ser um só. É só mais item pra gente... Ter que segurar. Opa, tem uma parada aqui, ó. Toma, galinha. Eu vou comer essa galinha crua mesmo. Muita merda. Tem dois lobos ali, ó. Vem, lobinho. Vem, lobinho. Só pega a distância do seu amigo lá pra ele não... Não ter que lutar com dois. Agora vem. Toma. Espada lá na cara. Tô ouvindo outro lobo. Nossa, coçando... Ô, meu Deus. Por que o nariz tá coçando assim? Tô com alergia a alguma coisa, cara. Opa. Toma. 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 Aê. Temos carne de cordeiro. Vamos comer já. Meu HP tá... Meio triste. Vamos pegar essa palha aqui. Ó, tem couve. Vamos derrubar essa árvore. Não vai dar muita madeira, né? Mas... Pegar couve. Pega couve. Nossa, isso aqui pra mim é alface, cara. Não tem como eu olhar isso aqui e... E falar que é... Que é couve, mano. Derruba a outra árvore. A pequenininha a gente deixa. Pô, só tem o graveto. Pegar esse bagulho aqui. Ih, ó, o javali. Essas madeiras mais mortas aqui. Não, não bate na pequenininha, não. Pequenininha tem que... Tem que crescer. Tem que crescer bonita. Vamos pegar aqui essa plantinha. Se der, a gente derruba essa árvore aqui, ó. Se o javali não vier, encheu o saco. E o filho da puta tá vindo. Vai embora, javali. Sai pra lá, sapo. Beleza. Tá bom já, né? Tá bom. Já fizemos um... Opa, pegar esse bagulho é disso aqui. Fizemos um avanço ali. Deixa eu voltar pra minha espada aqui, porque, né? Alguém é meio... Ué, ó. O negócio é meio tenso. Essas terras... Perigosas aqui. Olha o tamanho da árvore ali. Opa, galinha. Toma, galinha. Vamos comer a carne da galinha já. Puta merda, de novo. Ventania. Vento, ventania. Vamos. Para, vento. Para. Então, o esquema seria uma boa colocar um... Melhorar meu... Ô, vamos pegar uns ovinhos. Melhorar... Reformar, né? A minha ponte... A minha... As minhas... As minhas muralhas. Também podia colocar outra galinha ali, hein? A gente tem espaço pra mais uma? Tô pensando em isso. Fazer uma armadilha de galinha pra galinha. Será que se eu colocar... Não, não vai. Porque o espaço só tem pra ovo. Vamos primeiro... Primeiro fazer o negócio do alcatrão. Primeiro a comida aqui. Dá pra gente fazer alguma coisa gostosa pra gente comer aqui? Coisa gostosa. Uma abóbora de mel. Cadê? Não tem nada. Tem ovo frito. Nem ovo frito. A gente não tem... A gente não tem... Sal. Não temos sal, mano. Não dá pra fazer nada aqui. Então vamos fazer o... Não, preciso de o... O carvão, né? Pinha. É pinha e resina só? Eu não lembro. Ah, velho. De novo, mano. Porra. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Acho que eu já vou pegar o... Carvãozinho aqui. Pra gente reparar o meu... É esse carvão aqui, né? Vamos levar já uns quatro. Nunca se sabe. Pra gente já reparar o muro. Que lado que é? Esquerda. Olha, já tá quase na... Toma, toma. 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 Vai, mano. Bate nesse esqueletoide aí, mano. Só flecha. Eu quero sal, mano. Se vier aqui pra... Ó, aumentou pra dois. Tá vendo? O carvão. É que vem aqui pra... Bater na minha... Na minha construção. No meu muro. Por que que não... É isso aqui? Construa uma torre de vigia de madeira. Proteja o totem e suas masmorras. Olha. Torre de vigia. Isso aqui. Salão de madeira. Proteja o totem e suas masmorras. Tal salão seria isso aqui. E esse aqui construa uma grande muralha defensiva de madeira. Mas a gente já tem já. Vamos fazer essa torre aqui, mano. Mais três carvãozinhos só. Show. Vamos fazer a torre. Vamos fazer a torre, véi. Tem hora que eles defendam contra os esqueletos, né, mano? O que que é mais carvão, né? Desse carvão aqui. Mais... Dois ou três? Não lembro. Vamos fazer uma... Torre. Vamos ver qual é que é. Tomara que seja um monte de cada lado, assim. Que tenha arqueiro. E... Tchan tchan! Olha, mano. Tomara que defenda... Que defenda... O meu lugar... Minha... Minha casa, né, mano? Construa uma grande torre de vigia. Dá pra gente fazer também, ó. Prancha e corda. Cinco cordas e cinco prancha. Também dá pra fazer o salão e também dá pra fazer a muralha. Interessante. Vamos... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos fazer logo esse negócio de alcatrão aí. Pra gente dar um up na nossa forja. Cozinha. Não dá pra fazer nada. Vamos ver o que a gente precisa aqui. Era só resina aí. E pinha. Pra fazer o alcatrão. É. Mas vamos fazer já o máximo que der. A gente tem bastante... Vamos fazer sete, ó. A gente tem bastante resina e bastante... E pinha também é de boa. Cortou a árvore, cai pinha. Aê, moleque. Já dá um olho já nesse alcatrão aí, ó. Não dá, velho. Nossa, imagina se desse pra tomar um... Um bagulho desse. Já vamos colocar isso aqui. Aqui. Cadê as plantinhas aqui também? A gente já coloca aqui. O alecrim a gente já coloca aqui. Resina, cogumelo. Opa, tem um cogumelão aqui. Separa esse cogumelo daqui. Ó, a pinha também a gente já pode colocar aqui. Começar a colocar aqui. Já que a gente usa resina e a pinha... Pra fazer umas misturebas aqui, velho. Então... Né? Comida, carvão. Beleza. Material de construção e comida. Beleza, pra lá. Temos um... Quatro ovitos e um... Uma abóbora selvagem. Essa é a abóbora B10, tá ligado? Aquela abóbora que... Se você dá uma garfada, ela te dá um tapa na cara, mano. Vamos mover aqui nossos ovos pra cá. Vamos mover aqui, ó. A nossa abóbora. A abóbora dourada. Nossa couve. A semente seca. Sim. E mais... Nossa amora selvagem. O que eu precisava mesmo lá pra fazer? Ó, temos oito sal. Vamos depositar isso aqui. A gente precisa de carvão. Do vermelho. A gente precisava do... Alcatrão. E... Lingote de cobre. Que a gente não tem. Que a gente vai precisar minerar. Tá. Vamos descer, então, pra lá. Não vai ter escapatória. Vamos ver. Beleza. A gente precisa de cinco lingotes. Vamos descer fazer o que, né, mano? Tem comida? Não tem comida, cara. E ferrou a bagaça. A gente... Vamos fazer o seguinte. Eu tenho sal. Não tenho... Carne de galinha. Não tenho frango, né, mano? Mas eu tenho ovos. Dá pra gente fazer oito ovos. O que é isso aqui? Caqui doce. Eu tenho um só. Essas carnes de leitão. De javali. Ah, e aí agora? Eu faço... Eu gasto meu sal com oito ovos. Que não dá quase nada de HP. Eu desço sem mesmo. Vamos na loucura. Boa pergunta. Eu tô afim de guardar... Meu sal é muito difícil de achar, cara. É só minerando e raramente cair de esqueleto. Então eu não queria gastar assim à toa. Vamos... Vamos embora, vai. Vamos sem. Vamos com um HP baixo mesmo. Tá valendo. Vamos na fúria. Caraca. Foda que aqui, velho, é muito escuro. Eu tava dando uma olhada nos outros vídeos. E nossa, velho, aqui dentro é escuro demais, mano. E pior que o jogo não tem negócio pra aumentar a gama. Ó... Não tem... 200 de FPS, porra. Não tem negócio pra aumentar o gama. Então fica um negócio bem triste aqui, né? Ai, meu Deus! Pior que tem um rato ainda também. Acabou minhas flechas. Peguei sal. Ó o rato. Toma, rato. Uma bicuda na... Na boca. Eu não lembro... Exatamente... Em qual nível a gente parou, né? Da... Da mina. Eu não sei onde que falta escavar ainda. Olha, tem um bagulho aqui. Vamos descer aqui, ó. Ah, é aqui onde tem, eu acho que o urso. Ah, tá ali. Urso da caverna. Mano, se com javali... O negócio já é complicado. Imagina... Ih, tem mais caveira aqui embaixo, ó. Imagina com esse urso aí, cara. Ah, outras caveiras. Nossa, quatro. Só não chegar muito perto. Ai, também não deixa... Dá... Cutucar sua bunda, né, mano? Opa, já temos... Já temos flecha. Vai. Isso. Play. Play. Morreu. Ó, tá dando flecha pra mim. Enquanto eu tiver dando flecha... Vai ser uma boa pra gente. Ai, 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 ai. Ih, acabou minhas flechas. Isso. Então... Além das flechas... Eles dão sal. Isso é bom. Mas é muito raro dar sal, cara. Eu vou ver se na edição... Eu dou uma melhorada no gama. Pelo menos... Dá uma clareada, né? Mas é muito foda. É que pra mim aqui... Tá bom até o... A visão. Dá pra mim... Ver legal. Mas depois eu dei uma olhada nos vídeos lá. Quando você passa pro YouTube... E dá aquela renderizada... Ele perde bastante, ó. A imagem. A qualidade cai bastante. Nossa, olha o ursão ali em cima, maluco. Você acha cobre, cara? É cobre que a gente precisa. Isso é carvão ou é cobre? Minério de cobre. Isso aí. Achei muito doido. Precisa medir muito mais. Tem um baúzão ali que o urso tá guardando, ó. Só que eu não sei não. Mas eu acho que aquele baú ali... Ainda não tem nada. Opa, mais cobre. Estranho, é... Como que um urso chegou aqui, né, mano? Ficou ali. Tá travado ali. Carvão. Vambora. Vamos cavar até... Até o cu fazer bico. Ai, olha as caveirinhas. Tenho flecha? Tenho uma flecha. Play. Toma. Toma. Putz, esse daqui... Olha, me deu nas costas, hein, mano. Seu traíra. Aí eu vou morrer... Só que não. Cara, eu tô... Por um pingo de vida. 45 barra 600. Tô capengando, ó lá. Eu preciso de comida. Eu não quero cair e perder... Putz, até chegar em casa. Se eu tiver sorte, não vai ter mais nenhum esqueleto no meio do caminho. Beleza, galera. Cheguei aqui no... Na nossa... Goma. E... Mano, não vai ter jeito. Eu tô com pouca vida. Eu vou ter que fazer aqui uns... Uns ovitos. Na verdade, eu posso fazer mais, né? Eu tenho 5 aqui. Dá pra fazer o quê? Uns 12? Fazer 13, né? Mas eu não sei. Eu não tô afim de usar todas as minhas... Eu vou fazer só 5 ovos. Eu não tô afim de fazer... Gastar todo o meu sal, mano. E agora o que eu faço primeiro? Eu vou fazer os ovos porque eu tô meio capengando. Se correndo, normal, com a vida 100%, ele já é devagar. Imagina... Andando aí com... Com pouca vida, né? O cara tá com... O reumatismo tá pegando ali, hein? Falei pra minha mulher que eu ia deixar a minha barba crescer igual a dos vikings, assim, ó. Já faltou me bater, mano. Dá pra fazer um ovo com... Uma outra paradinha aqui. Era cenoura? É, não tenho cenoura. Não dá pra fazer outro negócio. Aqui, ó. Puta, com ervilha. Não tenho ervilha, irmão. 120 de... PS, né? Fazer aqui uns ovos fritos, então. Fazer uns ovinhos fritos. Pelo menos pra nossa HP dar aquela melhorada, né, véi? Aê. Vamos comer aqui. Encher o cu de ovo. Aê. Pelo menos agora ele anda um pouquinho mais rápido, né? Ó. Tá. Parecendo rubinho. Vai, rubinho! Deixa eu ver aqui. Então a gente já tem... É, minério de cobre, provavelmente... Sei não, viu? Vamos pegar esses aqui, porque aí eu já faço eles. Já vou deixar esses aqui. Minério de ferro. Beleza. Eu já vou fazer, então, os lingotes. Que der pra fazer. A gente precisa de pelo menos dois. Se cada um for três minérios de cobre pra fazer dois... Ou um lingote, vai estar... Tá no esquema. Vamos lá. Precisa de dois, é. A gente pode fazer três. Beleza, acho que vai dar certo. Aê. Agora vamos dar um up. Ah, não. A gente precisa de cinco car... Ah, era o carvão preto. Eu trouxe o carvão vermelho. A gente precisa de cinco. Pra gente dar um up na forja. Esse foi o nosso objetivo hoje. Vamos guardar aqui o nosso... Carvãozito. A gente precisa de cinco carvão preto. Aê. Ah, guarda. Acho que vai sobrar um lingote de cobre ainda. Não. Aê. Vamos lá. Vamos dar um up na nossa forja. O próximo vai ser a serraria. Aê. Aê. Instale uma bigorna. Melhor oficina para acessar a produção de novos itens de metal. Cinco carvão. Três óleo inflamável. E cinco lingote de prata. Prata a gente tem. Vamos ver o que liberou pra gente aqui. Tchan, 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 tchan. Essa gaiolinha aqui. Ah, a gente precisa de cenoura. Ó. Lingote de titânio. Pra fazer minério de titânio. Lamparina óleo. Pequeno frasco de óleo puro. Uma corda. Lingote de prata. Os caras acham que estão cagando prata, né? Lamparina de alcatrão. Óleo puro. Corda. E lingote de cobre. É outro também que a gente precisa. De cobre. E os caras estão querendo... Olha, mano. Petróleo de ferro. Defesa nove. Golpe crítico. Mas cinco. Coração azul. Que eu faço a mínima ideia. Onde eu vou achar. Três pere de lobo. E cinco lingotes de titânio. Esse coração azul é igual o ovo podre, né, mano? Que a gente não sabe como que faz. Olha, isso aqui dá pra fazer, hein? Ombreira de guardião. Pere de javali. Eu acho que a gente tem uma lá no baú. Dois lingotes de prata. Minério de ouro. Bracelete com espinho. Dois lingotes de prata. E lã. Lã a gente tem pra dar e vender. Uma espada. Outro ovo podre. Puta merda. Grande cristal de cadáver. Lógico. Ali a gente vai na lojinha da esquina e compra, né, mano? E cinco lingotes de prata. E mais um capacete muito louco aqui, ó. Lingotes de prata e lã. Algumas coisas a gente praticamente é fácil de fazer, né? Porque a gente já tem algumas coisas. Mas outras, meu, é praticamente impossível. O ovo podre até agora nada. Então o próximo que a gente vai dar um up é aqui na nossa serraria. A gente precisa de cinco pranchas e três línguas de ferro. A gente praticamente já tem os itens. Mas vai ficar pro próximo vídeo aí. O nosso up na serraria. Caraca, ficou tenso o negócio, hein? Bolota. Olha, o que eu tava informado. A gente deixa guardado lá. Beleza. Um, vai dois, vai três. Divide por quatro, vai cinco e quebrou. Então, beleza. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Niflheim. A gente se vê aí no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Grande abraço pra vocês. Valeus. Fui. Tchau.